Em dia, apoio, HELP, o Hospital do Nordeste. Olá, bom dia! Está no ar o primeiro telejornal da Telezão Paraibana na hora do seu almoço e veja comigo nesta edição. Segundo direção do presídio do Serrotão, presos fugiram da unidade prisional pela rede de água e esgoto. Cidades paraibanas decretam estado de emergência por causa da estiagem. O Hospital HELP ampliou o horário de atendimento no Ambulatório SUS. São muitos os documentos deixados por pacientes e acompanhantes no Hospital de Trauma de Campina. Inscrições para o concurso da Cajepa terminam amanhã. E nos esportes, atleta paraibano é convocado para a seleção brasileira de vôlei que vai disputar as Olimpíadas. A partir de agora, fique em dia com a notícia. 11h31, que alegria, que prazer estar com você aqui mais uma vez. Como diria Roberto Carlos, são muitas emoções. Estou todo dia aqui às 11h30 da manhã com você, né? Boa demais, muito grato pela companhia, pela audiência. Começamos o Em Dia desta quinta-feira com as notícias da área policial. Seguem foragidos os dois detentos que conseguiram escapar na última terça-feira do presídio do Serrotão aqui em Campina Grande. A fuga ocorreu pelo sistema de drenagem de águas e esgotos da unidade prisional. Renata Fabrício traz as informações pra gente. Os detentos seguem foragidos. A gente vai colocar a foto deles aqui na tela pro pessoal de casa identificar. O primeiro foragido é José Edson dos Santos Pereira, de 32 anos. Ele é conhecido como Edson Taxista e é natural da cidade de Cubaquí. Quem também está foragido é Edson da Silva Santos, de 29 anos, natural da cidade de Olivedos. Essa fuga aconteceu na manhã de terça-feira no presídio do Serrotão, no início da manhã, mas só foi percebida após a contagem dos detentos, após o banho de sol, como explica o diretor do presídio, Lênin Sucupira. Confirmando a ausência. Nós imbuímos em uma operação de averiguação de toda unidade prisional, muralhas, cercas, né? E os sistemas de drenagens, em todas as formas possíveis, né? Então, foi detectado, né, que realmente a fuga ocorreu por debaixo das muralhas, no sistema de drenagem de águas, de chuva e de esgoto, onde eles romperam três grades, né, robustas, para conseguir passar por debaixo de duas muralhas. A direção do presídio não acredita que há envolvimento de servidores do sistema penitenciário. Pelo contrário, acreditam fortemente que a dupla de detentos que fugiu teve apoio externo para essa fuga. Eles, nessa segunda muralha, existia uma grade dupla de ferro maciço e muito robusto, que pelo tempo que a gente averigou nas imagens, não teria tempo deles romperem essas três grades. Essas grades da segunda muralha, né, elas foram cerradas de fora para dentro, né, a gente conseguiu ver isso, constatar isso nas investigações, né, Então, duas grades, né, foram cerradas de fora para dentro. E aí, quando eles transpuseram a primeira, a segunda já estavam cerradas, né, o que facilitou, em questão de tempo, né, da fuga dos mesmos. O que nos leva às investigações a ter a certeza, né, que eles tiveram apoio externo. Todos os fatos serão apurados, mas, a priori, é descartado a participação de algum funcionário ou de servidor, certo, pelo que a gente constatou nas imagens, né, e nas averiguações. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, desde o ocorrido, as forças de segurança integradas estão em diligência para a recaptura desses foragidos. As forças de segurança também pedem a colaboração das pessoas, né, da sociedade para a identificação e denúncia, né, desses foragidos através dos telefones 190 da Polícia Militar e também 197 da Polícia Civil, o sigilo é garantido. Renata Fabrício, para o Jornalismo da Rede Ita. Obrigado, Renata. E olha só, e o clima não se arrotou um quanto não tenso, viu? O batalhão de choque realizou, na manhã de hoje, um pente fino nos pavilhões do presídio. A vistoria acontece após dois detentos terem fugido da unidade prisional pelo sistema de esgoto. Na última terça-feira, a direção do presídio ainda não divulgou o resultado desse pente fino. Mais detalhes você confere no ITN, você está vendo imagens aí, cedidas inclusive pela própria polícia, e que está circulando nas redes sociais, né, nos blogs. E a Polícia Civil da 23ª Delegacia Seccional, com sede em Juazeirinho, deflagrou a operação em Duro, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas nos municípios de Cubati, São Vicente do Ceridó, aqui na Paraíba. Ao todo, nove pessoas foram presas nas cidades de Cubati e Campina Grande. Mais de 30 quilos de maconha, cocaína e crack foram apreendidos na operação, além de um revólver, duas motos e vários aparelhos celulares. O objetivo dos investigadores é combater o tráfico de drogas na região. A operação em Duro, em homenagem a um torneio de motocross que realiza-se na cidade de Cubati, no final de semana, objetivava apreender pessoas com andares de prisão preventiva e combater o tráfico de drogas na região de Cubati. Durante a operação, foram presas nove pessoas, apreendidas aproximadamente 30 quilos de entorpecente, além de material usado para a mistura desse entorpecente, para aumentar sua quantidade. Também foi apreendido uma arma de fogo, duas motocicletas, vários aparelhos telefones que serão submetidos à perícia. Segundo a Polícia Civil, a mulher presa cumpre uma função importante no comando da organização criminosa. O que chama a atenção é que a mulher responsável, a 02 na cadeia de comando de tráfico de drogas, com ela foi encontrada a maior quantidade de drogas. Também foi verificado que essa organização criminosa movimentou apenas no ano de 2023 aproximadamente 3,5 milhões de reais. Uma quantia considerável, considerando que o município conta apenas com 7 mil habitantes. A Polícia Civil pede que os moradores de Cubati e São Vicente do Ceridó façam denúncias através do 197. O sigilo é garantido. Cubati e São Vicente do Ceridó, duas cidades pequenas lá da região do Ceridó, né? Olha, até pouco tempo a gente não ouvia falar isso em cidades pequenas. Era uma paz. Hoje a gente está noticiando combate ao tráfico de drogas em cidades pequenas. É preocupante. É triste, porque isso leva aos nossos jovens, leva aos nossos jovens à criminalidade, né? Infelizmente. Olha só, e uma idosa foi resgatada em João Pessoa na terça-feira em situação de abandono. E o filho dela é o principal suspeito. Os detalhes com Tiago Marques. De acordo com a Polícia Civil, a mulher tem 65 anos de idade e foi resgatada em situação de extrema precariedade no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Ela foi resgatada pela Polícia Civil na Operação Virtude na última terça-feira, mas só agora o caso foi divulgado pela polícia. A casa onde a idosa vivia era insalubre. Além de muito lixo espalhado pelo chão, haviam roupas sujas e a idosa era obrigada a dormir no chão. Ainda de acordo com a polícia, a mulher é uma servidora pública aposentada por invalidez e o filho dela, um homem de 37 anos, é o principal suspeito. Ele foi conduzido à central de polícia de João Pessoa. Conforme divulgou a polícia, o resgate só foi possível através de uma denúncia no Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Tiago Marques, para a Rede Ita. Quem devia cuidar, que foi cuidado por ela. Isso é uma coisa que tem se repetido, infelizmente, e eu tenho muito falado aqui. A pessoa passa a vida inteira trabalhando, pagando imposto, né? Aí depois, quem devia cuidar, quem mais devia cuidar dela é quem despreza, é quem abandona, é quem maltrata. Agora veja, uma funcionária pública aposentada tem renda. Onde está a renda dela? Vai ver a situação dela. Você viu as imagens aí, a situação da casa, né? O abandono terrível. Alguém se apropria do dinheiro. E alguém próximo. É um negócio terrível que a gente está vivendo, né? E ontem, sete cidades na Paraíba foram declaradas em estado de emergência pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional por meio da Defesa Civil Nacional. Monique Feitosa traz as informações para a gente. A situação de emergência foi decretada ontem, através de uma nota emitida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil. Isso significa que longos períodos de estiagem trouxeram essa realidade, essa confirmação da situação de calamidade para sete cidades da Paraíba. Esses municípios estão, entre eles, Damião, Gado Bravo, Maturéia, Nova Palmeira, Poço Dantas, Princesa Isabel e São José do Bonfim. Através desse reconhecimento federal da situação de emergência e de calamidade pública, as prefeituras dessas cidades já estão aptas a solicitar os recursos do governo federal, seja para a compra de cestas básicas, água potável, por meio da compra também de higienes de kit pessoal e de dormitório. As prefeituras precisam fazer essa solicitação através desse reconhecimento que já foi dado pelo Ministério da Integração da situação de estiagem prolongada nesses sete municípios paraibanos. A gente vai ficando por aqui. Outras notícias, é só acompanhar a nossa programação. Monique Feitosa para o Jornalismo da Rede ITA. Olha só, algumas análises que a gente precisa fazer. Primeiro, tem chovido nos anos de Afaraíba. Agora, há uma série de problemas. As pessoas não seguem as dicas da meteorologia para plantar no tempo certo, para colher no tempo certo. E a questão da água? A questão da água. A pouca água que cai, e às vezes até que dá para juntar, as pessoas nunca estão preparadas para isso, nem os poderes públicos. Você vê, não tem uma escola que tem aproveitamento d'água, que tem a cisterna grande para aproveitar a água e dizer, depois eu tenho água por um bocado de mês aqui na minha cisterna. Um prédio público, secretaria. Ninguém constrói um prédio se preparando para isso. Para aproveitar a água que cai do telhado e cai muita água. Por exemplo, Campina Grande. Chove tanto nesse período, passou, cadê a água? Não tem água. É sempre assim. Aí haja decreto de calamidade pública. Que é uma coisa que é preciso, mas é preciso ter muito cuidado. E é preciso a população acompanhar, porque esses decretos facilitam o uso do dinheiro público. Muitas vezes dispensa a licitação. E aí é onde esse dinheiro vai pelo ralo. Onde devia passar a água, passa o dinheiro público. Então é preciso ter muito cuidado, não é preciso acompanhar tudo isso. São coisas que a gente precisa estar atento, viu? Vou falar em água. Está faltando água desde as 9 horas da manhã em vários bairros aqui de Campina Grande, mas quatro cidades nos arredores. De acordo com a Cajepa, a interrupção do fornecimento deve ser encerrada por volta das 4 da tarde de forma gradativa. Bora ver os locais aí? Bairros Alto Branco, Conceição, Jardim Tavares, Lauritsen, Louzeiro, Centro, Prata, Palmeira, Monte Santo, Bela Vista, Monte Castelo, Castelo Branco, Glória, Nova Brasília, Santo Antônio, Belo Monte, Cuités, Genipapo, Bodocongó, Pedregal, São José, Centenário, Bairro das Cidades, Catolé de Zé Ferreira, Catingueira, Acácio Figueiredo, no Distrito de Galante, no Novo Horizonte, Distrito Industrial e Ligeiro, além das cidades de Alagoa Nova, Matinhas, Montadas, Lagoa de Roça e Queimadas. Quase tudo quanto é lugar, né? Desde as 9 horas, previsão. Essa história de volta gradativa, já sabe, volta primeiro naqueles lugares mais baixos, né? Aí quem está no lugar mais alto, demora, vai chegar lá para de noite, tomara que chegue, né? É assim. Você que é nosso coprodutor das ruas, que deseja enviar sua mensagem, sugestão de reportagem, denúncia da comunidade, o número está aí na tela, 982-16-6238, você pode salvar, mandar esse seu comentário, sua sugestão, que a gente está sempre aguardando por aqui. Primeiro intervalo do Em Dia, chegando por aqui. A seguir, o Hospital Help ampliou o horário de atendimento no Ambulatório SUS. E são muitos os documentos deixados por pacientes e acompanhantes no Hospital de Trauma. 11 horas 44 minutos, imagens ao vivo agora, no centro de Campina Grande, ali próximo ao viaduto, né? As proximidades do viaduto, essa área é próxima à integração, né? Isso mesmo, próxima à integração. As proximidades do terminal de integração. É isso aí, trânsito tranquilo, eu volto já. Hora de falar de saúde por aqui, e de acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de cabeça e pescoço é o sexto tipo mais comum no mundo. Nesse mês, a campanha Júlio Verde chama a atenção sobre cuidados e controle efetivos da doença. E para esclarecer mais sobre o assunto, a nossa equipe conversou com o médico Uirá Curi, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço. Basicamente são as áreas da tireoide, os tumores de laringe, os tumores de faringe, de cavidade oral, seios paranasais, glândulas salivares e também de tireoide, além da pele, do couro cabeludo, da face e do pescoço. Como é que está a incidência desses casos aqui no Brasil? Só para as três principais incidências, tireoide, laringe e cavidade oral, serão projetados em cada ano, de 2023 a 2025, cerca de 39.550 novos casos a cada ano. E isso tirando os cânceres de pele não melanoma, que representam mais de 220 mil casos, destes aí, em torno de 70% são localizados na região de cabeça e pescoço. Existe algum fator de risco? Existem alguns fatores de risco, geralmente são doenças, especialmente em cavidade oral e laringe e pele, que tem fatores de risco como o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, a exposição desprotegida ao sol e também o papiloma vírus humano, o HPV. Quais os sinais do câncer de cabeça e pescoço e como é que é feito o diagnóstico? Nessa campanha a gente preconiza com as pessoas ficarem atentas a alguns sintomas e sinais, como por exemplo a rouquidão por mais de 15 dias, a presença de um caroço no pescoço por mais de 21 dias, a questão de você estar com uma mancha na pele crescendo, uma ferida na pele que não cicatriza também por mais de 21 dias, alterações na fala, na deglutição, no ato de engolir, pigarro com sangue, a presença de um caroço no pescoço também é preocupante e no caso da boca, especialmente os nódulos e aftas na boca e feridas que não cicatrizam dentro da boca, especialmente em pacientes fumantes e que consomem bebida alcoólica. Tem tratamento depois de descoberto e como prevenir? O ideal era que a gente não tivesse o surgimento da doença, mas em estágios iniciais, o câncer de cabeça e pescoço, ele tem um índice de sobrevida maior do que 80%. Infelizmente não é a realidade e ainda a gente tem no Nordeste, em torno de 75%, por exemplo, dos pacientes com câncer de boca já chegam em estágios avançados. Então é um câncer que tem altíssimo índice de sobrevida, de cura, especialmente se for feito o diagnóstico e o tratamento logo no início, que é através de algumas modalidades principais, o tratamento com a cirurgia, a rádio e a quimioterapia, essas modalidades associadas ou de maneira isolada. E tem como prevenir? A prevenção é cuidado com a exposição solar, exposição solar protegida com protetor solar, a vacinação contra o HPV, especialmente em crianças dos 9 aos 14 anos, essa vacina está disponível no SUS e também a gente pede às pessoas para cessarem o tabagismo e também o hábito de consumir bebidas alcoólicas. Se possível, não coloque nem o primeiro cigarro e nem o primeiro gole de álcool na boca. As duas grandes causas dos problemas maiores de câncer, viu? Além da questão hereditária também, que conta mais a questão do álcool e do fumo, né? Bem, olha só que boa notícia para o atendimento em saúde pública aqui em Capina Grande. Desde o início desta semana, o Hospital Help ampliou o horário de atendimento no Ambulatório SUS. Vamos conferir na reportagem? Agora, o Serviço de Atendimento Ambulatorial do SUS no Hospital Help já está com atendimento em novo horário, contemplando o período noturno com oferecimento de consultas em diversas especialidades cirúrgicas. O diretor de relacionamento com o SUS do Hospital Help, Felipe Reu, falou sobre esse atendimento. Desde a última segunda-feira, de 8 de julho, o Hospital Help da Fundação Pedro Américo fez a ampliação desse atendimento do Ambulatório SUS, onde funciona das 5 da tarde às 9 e meia da noite, com inúmeras especialidades colocadas à disposição da Sociedade Paraibana para o usuário do estímulo de saúde. É bom frisar isso. Os pacientes residentes em Campina Grande devem procurar a unidade básica de saúde de sua localidade para realizar o agendamento das consultas. Já os moradores de municípios conveniados com o HELP devem se dirigir à Secretaria de Saúde do seu município. E para você que é de Campina Grande, basta se deslocar com a unidade básica de saúde do seu bairro, da sua região, para que lá eles possam fazer o agendamento da sua consulta com um dos nossos especialistas. E se você é de alguma cidade que possui convênio com o Hospital HELP, basta procurar também a sua Secretaria de Saúde, para que lá eles façam esse agendamento e encaminhamento para que aqui você possa ser atendido. Serão oferecidas diversas especialidades, entre elas urologia, ortopedia e ginecologia. Os médicos responsáveis por estes atendimentos falaram sobre a ampliação do Ambulatório do SUS. A gente tem um lugar que é muito bem estruturado, com profissionais que são bem qualificados, pessoas que têm um pensamento muito parecido. Eu acho que aí no fim das contas o paciente ganha muito com isso, porque dá aquela sensação de que ele está sendo muito bem cuidado e ele realmente está sendo. O tratamento é muito mais humanizado. A assistência chega junto disso também. O que está acontecendo aqui no HELP deveria ser copiado para o resto do país. O HELP é um hospital de atendimento que tem que ser copiado pelo atendimento dos pacientes do SUS. Na teoria, o SUS é muito bonito, é muito lindo tudo que se faz no SUS, mas na prática não vem acontecendo isso no resto do país. As pessoas nesse hospital estão amparadas, estão acolhidas desde a recepção, acolhimento, enfim, em procedimentos cirúrgicos, realização de exames. E eu só tenho a dar uns parabéns à ideia. O hospital está consolidado, vem se mantendo. Especificamente na minha área, é voltado para a cirurgia ginecológica, né? Eu trabalho com a cirurgia ginecológica e tenho uma especialidade bem específica em cirurgias por vidro, cirurgias biolaparoscópicas, minimamente invasivas e principalmente voltado para a endometriose. Então a proposta do HELP hoje é trazer esse tratamento de ponta para os pacientes do SUS, né? Com equipamento de primeira linha, com profissionais capacitados, unindo esses dois, para oferecer o melhor tratamento para elas. Jaqueline foi uma destas pacientes beneficiadas com a ampliação do horário de atendimento ambulatorial SUS do HELP. Ela realizou um procedimento cirúrgico no hospital. Eu me sinto privilegiada, né? Ter conseguido fazer minha cirurgia aqui no HELP. Eu pedia muito a Deus, quando eu soube que ia ser preciso fazer cirurgia, eu pedia muito a Deus para conseguir fazer no HELP, porque é um hospital que eu acho bonito. E agradeço muito a Deus, primeiramente, ao doutor que fez, Arthur Farias, um médico competente, um excelente profissional. E toda a equipe do hospital, que eu me senti muito acolhedora, sabe? Os profissionais, assim, tratam a gente bem. Quando o médico me deu alta, eu não queria nem ir para casa. Queria ficar aqui, porque é muito bom. A gente se sente realmente em outro mundo, não é um hospital assim. A gente sente uma pessoa diferente, sabe? E eu só tenho a agradecer esse hospital aqui. Eu pensava que ia ser cortada e tudo. E quando eu saí da sala, eu falei para a minha filha, filha, procura onde foi o corte. E fiquei, minha filha, mãe, eu tenho corte. E o médico já tinha me explicado como ia ser o procedimento. Eu digo, meu Deus do céu, é um procedimento tão avançado que nem eu acredito que fiz essa cirurgia. Tenho muito orgulho, de verdade. Que boa notícia, né? Mais uma boa notícia trazida aí pela... A partir da chegada do HELP, né? Que só traz boas notícias para a saúde aqui. E olha só, mais de 100 documentos estão esquecidos no Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande. A equipe da unidade hospitalar faz um apelo para que as pessoas possam ir buscar essa documentação. Monique Feitosa. Você sabia que aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, a média de atendimentos todos os dias gira em torno das 250 ou mais pessoas? Então, num ou outro momento, o paciente ou acompanhante acabam esquecendo algum objeto pessoal. Mas o que chamou a nossa atenção para a gente fazer essa reportagem aqui é a quantidade de documentos originais. É sobre isso que a gente conversa agora com a coordenadora da recepção principal, Homemaker. É absurdo até, porque documento é uma coisa que todo mundo precisa, que tem que estar usando diariamente, e as pessoas deixam aqui e não voltam para buscar? Isso. Eles esquecem, a maioria, a maior parte, quando estão fazendo a ficha de atendimento, né? Ou quando estão esperando pelo atendimento. Então, acabam esquecendo nas cadeiras da recepção. A gente guarda toda a documentação. É incrível, porque tem muitos cartões do SUS, carteira de trabalho, certidão de nascimento, de casamento, cartões de créditos, CPFs. Isso em média de um ano ou menos que a gente tem essa quantidade de documentação. Então, a gente pede encarecidamente que quem perdeu qualquer documento aqui no hospital, procure nossa recepção. Então, a gente fica aberto 24 horas e vai ter uma pessoa para atender, para procurar e devolver o documento. Porque com o passar de três meses, a gente tem que dar destino. Então, a gente guarda no arquivo morto do hospital. Então, aí fica mais complicado para a gente devolver. Homem, só para reforçar antes da gente encerrar. Como é que essa pessoa deve fazer na hora que vem buscar esse documento que foi perdido, que foi esquecido, tem que trazer um outro documento para provar que aquele ali perdido é realmente o dela? Isso. Talvez já tenham tirado outra carteira de identidade, provavelmente, porque tem documentos aqui que já fazem há algum tempo. Então, ele traz um documento, né, identificando que ele é o dono do documento, para a gente poder fazer a entrega. Inclusive, acho que talvez tenha o de gente que já foi a óbito, né, pacientes. Então, tem que trazer um familiar, né, e a certidão de obra para a gente poder fazer a entrega da documentação. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para você. A gente fica por aqui torcendo que as pessoas que esqueceram ou que perderam, venham ao hospital de trauma, como a Romeca falou. Aqui não tem desculpa de estar em horário de almoço, estar fechado fim de semana, não. Esse setor da recepção principal funciona 24 horas, os sete dias da semana. Então, tira o horário, vem buscar seu documento, porque depois que for para o arquivo morto, fica mais difícil de ser localizado, tá bom? Está dado o recado, é uma utilidade pública, que a gente aproveita o espaço aqui do nosso jornalismo da Rede Ita para fazer esse lembrete. Monique Feitosa, para o jornalismo da Rede Ita. Minha gente, o povo esquece no hospital o documento, deixa para lá, não vai buscar. Eu acho que é porque não sabe nem o que deixou, né? Então, é um negócio sério essa coisa, viu? E atenção, concurseiros. Encerram amanhã as inscrições para o concurso da Cajepa. Tiago Marques, conta para a gente. Exatamente, são as últimas horas para as inscrições do concurso da Cajepa, já que elas se encerram nesta sexta-feira, dia 12 de julho. De acordo com uma edital, são 80 oportunidades de emprego para os cargos de nível técnico e superior para a Cajepa. Os salários variam de R$ 2.953,00 a R$ 12.002,00. Já as inscrições podem ser feitas pelo site da Banca Organizadora, a SESP. A taxa de inscrição custa R$ 97,50 para as funções de nível médio, técnico e R$ 107,10 para as de nível superior. De acordo com a programação do edital, as provas acontecem no dia 1º de setembro. Já o resultado está previsto para o dia 4º de outubro. A gente deseja boa sorte aos candidatos. Tiago Marques, Ararredi. Pois é, é bom concurso. Chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando. A edição de hoje do Em Dia, vamos às interações, às mensagens. Clara do Centenário, meu Deus, muito triste a situação dessa idosa. Como as pessoas têm coragem de fazer isso. Pior que tem, viu, Clara? Infelizmente. Marcos do José Pinheiro, de novo, falta de água. Complicado. Sempre a mesma desculpa e a gente pagando a conta. Eu nunca vi tanta manutenção, né? Como tem a Cajepa. Tem mais Ricardo das Malvinas. Vou tentar a sorte no concurso da Cajepa. Aliás, a sorte não. Estou tentando me preparar. É, precisa de sorte, mas precisa principalmente de estudar, né? Se preparar. Porque só a sorte não resolve, não. Não é a mega cena, né? Muito bem. Até porque antigamente, quando tinha concurso só de marcar, até que o cara podia chutar, né? Mas hoje em dia, meu amigo, tem boquinha não. Tem que escrever, tem que ter conhecimento, né? Responder perguntas. Você aí de casa também pode participar, sugerindo pautas na comunidade. Enfim, o nosso número está aí. 982-16-6238. Salva e manda ver, que a gente está sempre aguardando o seu comentário por aqui. Vamos ao intervalo mais um, bem rapidinho por aqui, né? A seguir, Paulo Roberto estará aqui no estúdio. E Napoleão de Castro, direto de Brasília, trazendo as novidades da política no em dia. Mais agora, ao vivo, das câmeras da STTP. Rua 13 de maio. Trânsito bem tranquilo. Meio-dia, um minuto. Até já. Muito bem, já estamos de volta. Agora, meio-dia, quatro minutos. Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Chuva e sol, o pessoal disse que é casamento de raposa, não tem história. Porque eu não sei. É, exatamente. Hoje está assim aqui em Campinas. É, rapaz, ultimamente está assim. Sol quente e aí, de repente, chuva. Agora mesmo, ao chegar aqui na TV, me deparei com chuva. Quem já está com a garganta como eu estou. Não tem saúde. Sem fazer o programa de rádio. Tentando melhorar aí, vem essa mudança. Você tem as quatro estações do ano num dia só. É, é uma loucura. Aqui na TV, nós temos vários colegas que estão com esse tipo de problema. Pois bem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, já à noite, a história do texto base da reforma tributária. Algumas pessoas têm dificuldade de entender, porque hoje de manhã já tinha gente ligando para as emissoras de rádio dizendo, ah, reforma está aprovada. Não. A reforma foi votada na Câmara, texto base, vai para o Senado. O Senado vai fazer uma ampla discussão. Poderá modificar ou não. Modificando, volta para a Câmara. É essa a tramitação. É o moído. O moído é grande. Nada está definido. Agora, o texto base tem, inclusive, um acordo de lideranças capitaneado, esse acordo pelo presidente Arthur Lira, para que se o Senado mexer, volta para a Câmara e a Câmara vai fazer voltar ao ponto inicial, que foi aprovado ontem. Então, tem também toda essa discussão. Colocaram as proteínas, colocaram peixe, colocaram carne, colocaram queijo, sal, um monte de coisa aí, né? O curioso é que nesses artigos que serão, nesses produtos que serão isentos, terão tarifa zero, são artigos que são consumidos pelos ricos e pelos pobres. A ideia inicial é beneficiar os pobres, sim. Mas aí vai ter uma prateleira no supermercado. Essa prateleira de rico, essa prateleira de pobre. Não vai existir isso. E rico, como pobre, come macarrão, biscoito, bolacha, sal, carne. Não é assim? É. Aí, a picanha e fileta... Tudo está isento. Está tudo isento. Tudo está isento, né? Vamos ver o que é que vem pela frente. Pois bem, mas nós temos o flagrante do momento em que acontecia essa votação na Câmara dos Deputados e que o presidente da Casa Arthur Lira lia o resultado final. Está encerrada a votação. 336 votos sim, 142 não, duas abstenções. Estão prejudicadas a proposição inicial, o substitutivo e as emendas ressalvadas, os destaques. Você vê que dos 513 deputados, 480 votaram. Então, foi um quórum lá em cima, né? Foi. Um quórum lá em cima. Onde se mobiliza, né? Um acordo de lideranças, né? Um acordo de lideranças. Resolve tudo. É. Resolve tudo. Eu já trabalhei em governos e a Chieta também e a gente sabe que aqui e ali, eu já me deparei com uma situação desse tipo, o governante chega para um auxiliar assim em quem ele confia bastante e diz, olha, eu vou jogar essa bronca, eu vou botar a culpa em você. Eu vou dizer que foi você. E é claro que o sujeito não vai discordar do chefe. Não, chefe, pode dizer que fui eu aí, né? Lula ontem fez mais ou menos isso. Eu não sei se ele combinou com o ministro Márcio Macedo, mas na hora em que o presidente estava reunido com o pessoal da reciclagem, né? Essa história aí. Aí Lula disse, Márcio Macedo, você não tem feito o que é para fazer. Vamos ver aqui. O que eu queria falar para você, Márcio, é o seguinte, Márcio, é preciso que você assuma a responsabilidade desse tal de FISC que foi criado. Eu nunca vi uma sigla chamada FISC. Esse tal de FISC que foi criado. Porque eu tenho muita preocupação. A gente cria muita reunião interministerial. E eu sou informado das reuniões e nem todos os ministros participam das reuniões. Às vezes participam da primeira, na segunda já manda um segundo colocado, na terceira já manda um terceiro colocado, na quarta já manda um quarto colocado. Ou seja, se a gente não aprova as coisas e a gente não cumpre de verdade, primeiro é preciso que quando tiver essa reunião, todos os ministros que fazem parte têm que participar, Márcio. Têm que participar. E você tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro. Porque também muitas vezes a gente acha que todo mundo está ligado no zap e passa uma mensagem, reunião amanhã, nove horas. Nem sempre todo mundo vê. É importante que pegue o telefone e ligue para a pessoa. Compera Marina, você está no FISC, então venha. Compera Lula, você está no FISC, venha. Por que eu quero seriedade nisso? Porque eu quero que vocês tenham sucesso na implementação e na utilização dos recursos que foram disponibilizados hoje. Lula tem um discurso certo para o momento certo. Ele sabe para que plateia está falando e diz naturalmente aquilo que agrada a plateia. Agora, me pareceu que houve uma combinação. Márcio, vou dizer que foi você. Pois não? Checo, pode dizer. Não tem problema nenhum. Márcio, eu vou espirro. A agenda presidencial para esta quinta-feira. Aqui está o presidente da República com vários compromissos que nós vamos soltar aí. Começou batendo um papo com o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Em seguida, recebeu a doutora Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde. Agora, Lula está com os paratletas das Olimpíadas, está pertinho das Olimpíadas lá de Paris. À tarde, vai conversar primeiro com o doutor Marcos Rogério de Souza, que é o chefe da assessoria jurídica. Não é o titular, não é o número dois. Como sempre tem aquele despacho aí. Três da tarde, vai conversar com quem? Esté Dueck, que é a ministra de Gestão da Inovação e Serviços Públicos. E quatro da tarde, vai bater um papo com o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos. É a agenda presidencial para o dia de hoje. A história das joias, você deve estar acompanhando, como nós aqui, ainda está rendendo. Rendendo muito. Joia para cá, vendeu, leiluou, participou. Quem foi, quem não foi, vamos indiciar, vamos prender, vamos arrebentar. E Ciro Gomes, Ciro Gomes, ex-ministro, ex-presidenciável, tem dado muitas entrevistas. E ainda ontem, eles dando entrevistas, aí perguntaram assim, Ciro, você faz alguma comparação de Lula com Bolsonaro? Tem a ver a questão do Cid e Atibaia, do Triplex, com essas joias agora aí da era Bolsonaro? Ciro Gomes assim respondeu. Roubar dinheiro de joia só mostra o nível de degradação, sabe, de avacalhação da liderança brasileira. Mas isso não era surpresa nenhuma. Ninguém quis dar bola, mas na campanha eleitoral, eu mostrei, já na de 18, depois mostrei na de 22 de novo, ninguém quis dar menor bola. Notas fiscais em que o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete de deputado, na constância em que eu era companheiro dele, na mesma legislatura. Minha mulher não gosta de companheiro, mas assim, ele era deputado e eu também, na mesma data. O meu gabinete gastava 600 reais por mês de gasolina, o dele 12 mil reais. O meu comprava em diversos postos de gasolina de Brasília, onde a gente trabalha, e o dele era tudo num posto de gasolina só na Barra da Tijuca. 12 mil reais, dá para um carro rodar a circunferência da terra duas ou três vezes. Ninguém quer ver. Usar o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, aspas, 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 era o que o Bolsonaro dizia como relativizar. Rachadinha, roubalheira, compra de coisas, de imóveis em espécie, tudo isso está indicando o nível, sabe, de ladrão de galinha que nós colocamos na presidência da República Brasileira. Pega pesado, né? Ciro pega pesado. Ciro diz coisas aí, já tem 500 mil processos, ele diz que não está nem aí. Todo dia ele bate no peito e diz, nenhum é por corrupção. Me processam por outras coisas, mas quem abre a boca e diz o que quer, às vezes acaba escutando o que não quer. Por aqui, como o Romero Rodrigues, o deputado Romero, não se definiu, e os colegas repórteres procuram Romero todo santo dia, e aí hoje de manhã eu tentei um contato também, ele não diz nada sobre eleição, ele só fala sobre reforma tributária, sobre questões de emendas, outros assuntos. Não quer nem ouvir falar em eleição de Campina Grande, pelo menos não responde nada a ninguém. Enquanto isso, os partidos começam a se articular, cada um procurando o seu espaço, porque está em cima. Daqui a pouco começa a campanha. É, agora está em cima. E agora, olha quem está cotada para ser a vice na chapa do doutor Johnny Bezeia. Presta atenção aqui. Olha só. O nome do republicano mais cotado para a vista de Johnny é a doutora Tatiana Medeiros. Tatiana continua dizendo que é pré-candidata à vereadora, mas as conjuminências estão aventando aí. O seu nome seria a chapa da saúde. É, exatamente. Um médico e uma médica. Está aí. É o que se fala. E você imagina que as coisas não estão se definindo, não? Estão se definindo, sim. Olha só esse outro flagrante que nós temos aqui, ainda sobre eleição. A cada dia que passa, a pré-candidatura de Johnny se consolida. Quem disse isso? O governador do Estado, João Azevedo, que é sempre procurado também para dizer como é que estão as articulações. Enquanto o Romero não se define, nós vamos trabalhando. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdim, também falou ontem. Diz que acha que até amanhã, sexta-feira, Romero deve dar uma posição, mas Romero não deu nada a ninguém. Ele disse que nem a doutora Micheline, que é a esposa dele, não deu nada. Por enquanto, segredo absoluto, o Tribunal de Contas do Estado resolveu fazer uma espécie de inspeção no arco metropolitano aqui de Campina Grande. Depois das denúncias do vereador Alexandre Pereira e depois do posicionamento do secretário de Infraestrutura, Deusdete Queiroga, que disse que não há perigo algum, que a construtora já veio fazer um trabalho de recuperação em Anchieta Parcelar todo santo dia. Agora é o Tribunal de Contas que também vem fazer uma inspeção. Isso está nas páginas hoje, o Tribunal de Contas realizará inspeção no arco metropolitano de Campina Grande para acabar com esse moído, né? Ninguém vai discordar depois que o Tribunal de Contas, com seus técnicos, deve convidar algum engenheiro, o CREA, quem sabe, né? Sim. Para dar um posicionamento definitivo. Boca maldita. Vem de São Paulo. O senhor Pablo Marçal é pré-candidato a prefeito de São Paulo. E dando entrevistas ontem, o pessoal procurou saber dele se ganhar a eleição, se virar prefeito de São Paulo, se ele vai querer receber o salário de prefeito. Ele disse, olha, esse salário de prefeito de São Paulo é mais baixo do que o salário de um piloto de helicóptero. E ele disse também que nas redes sociais, ele é um grande ativista, um chamado influencer digital, ele disse que com uma postagem de 30 segundos apenas no YouTube, ele ganha o mesmo que o sujeito que ocupar a cadeira de prefeito de São Paulo ganha o mês todinho. E que ele não vai nem querer passar perto desse dinheiro. Eu lembrei de Juarez Amaral, que gostava de dizer que quando algum candidato diz que não vai querer o salário, diz que ele tira mil vezes mais de outro jeito. Mas era Juarez que dizia isso. Vamos ouvir esse depoimento aí do Pablo Massal. Se não for para servir as pessoas, eu não quero entrar em um sistema. Eu não... O prefeito ganha menos do que um piloto de helicóptero meu. Então, por que eu vou mexer com isso? Você vai abrir mão do seu salário ou não? O salário para mim, se eu abrir meu Instagram aqui e falar qualquer coisa, eu acho que eu ganho esse salário a cada 30 segundos. Tanto faz para mim isso. Se o povo pedir ou dou, isso é irrelevante para mim. Eu não quero falar que vou dar para dar a manobra eleitoreira, porque eu sei que pessoas fazem por isso. O Dória doava o salário dele. É, mas eu não tenho nada a ver com o Dória. O Dória é da turma do Nunes. Então, se ele fez isso, eu já não vou fazer em homenagem a não seguir o caminho dele. Pablo, mas... Ele disse que João Dória, João Dória, para ganhar o eleitorado de São Paulo. Se eu ganhar, não quero, eu sou um homem rico, não preciso desse dinheiro. Aí fizeram uma comparação, ele disse, olha, não me compare com o João... O Biu do Violão chama João Dória de João Glória. Não me compare com o João Glória de jeito nenhum. Foi a boca maldita de hoje. São Paulo teve alguns prefeitos eleitos que depois o pessoal se arrependeu, né? Paulo Maluf, Celso Pita, Jânio Quadros, hein? Tem história. E outros mais ou menos votados. Tem história. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, né? E vamos a Brasília saber outras notícias direto da Capital Federal. Direto de Brasília, Napoleão de Castro. Por 336 votos a favor, 142 contra, foi aprovado ontem no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara, o projeto de regulamentação da reforma tributária. Um abraço a você, Anchieta. Cumprimentar o nosso telespectador nesta quinta-feira, equipe do Em Dia, voltando de Brasília, Congresso Nacional. E para tentar explicar um pouco dessa reforma tributária, eu conversei com exclusividade com um dos mais importantes homens na construção desse projeto, que é o deputado Mauro Benevides, filho do Estado do Ceará. Professor em Harvard dessa matéria e um dos especialistas aqui na Câmara Federal, ele deu à equipe do Em Dia detalhes do que mudará na questão tributária em nível de Brasil. Essa matéria, pela relevância que significa, ou seja, simplificação do sistema tributário brasileiro, unificação de um alíquota em todo o país, porque hoje cada Estado cobra um alíquota diferente de imposto sobre consumo, ou de CNS, ou de ISS, ou de IPI, enfim. Então, toda essa uniformização permitirá que as empresas possam produzir de maneira mais eficiente, possam, inclusive, produzir seus produtos com custo menor e, produzindo custo menor, o preço poderá ser reduzido. E o impacto mais relevante com mais vendas significará, portanto, um aumento do emprego em todo o território brasileiro. Importante destacar, Chieta e telespectador, que nós teríamos a liberação dos parlamentares na Câmara Federal até 11 de agosto, porque vem aí o período de recesso parlamentar. Mas está havendo uma reflexão muito grande desse anúncio feito pelo presidente Lira, e parece que ele vai dar ré, vai voltar atrás e teremos sessões da Câmara na semana que vem. Ainda não está confirmado, mas esse, pelo menos, é o tema que se conversa aqui de momento. Já o Senado está confirmado, teremos sessões presenciais, terça, quarta e quinta da semana que vem. De Brasília, Napoleão de Castro. O povo para ter folga, eles trabalham demais. O prefeito de Pombal, Abbael de Souza Lacerda, do MDB, conhecido popularmente como doutor Vericinho, causou polêmica essa semana. Durante uma solenidade com aliados políticos, ele afirmou que ter filhos com autismo é uma infelicidade. Veja que coisa. As pessoas que têm a infelicidade de ter filho com transtorno, a procurar essa escola do município, tristeza, né? E, detalhe, doutor Vericinho é médico. É médico. Ele foi muito infeliz. Infeliz foi a fala dele, né? Aí é uma infelicidade mesmo, viu? Bem, e o Ministério da Saúde tornou gratuita a retirada de mais de 10 medicamentos do programa Farmácia Popular a partir de hoje. Enquanto essa história para a gente é Monique Feitosa. Essa é uma notícia que traz alívio para quem precisa dos medicamentos e que não tem condição de estar comprando todos os meses. O Ministério da Saúde divulgou a lista com a retirada gratuita para mais de 10 medicamentos que se encontram disponíveis no programa Farmácia Popular. É importante salientar que esses medicamentos servem para os tratamentos de doença de Parkinson, colesterol alto, glaucoma e rinite. E podem ser retirados esses medicamentos nas farmácias que estão credenciadas. A medida vale a partir de ontem, quarta-feira, 10 de julho. Então, desde ontem, quem precisa desses medicamentos para tratar essas doenças deve se dirigir a uma farmácia que tenha o programa Farmácia Popular cadastrado junto ao Ministério da Saúde. E essa medida também, ela reforça que a população que não tem condições de comprar precisa buscar os medicamentos nas farmácias mais próximas, levando sempre um documento com foto. Isso é importante de ser lembrado. Monique Feitosa, para o Jornalismo da Rede Ita. Obrigado, Monique. Boa notícia, né? Uma boa notícia para quem realmente precisa. Bem, vamos ver quem está acompanhando a gente aqui, interagindo conosco. Lilian do Catolé. Parabéns ao Hospital Help, sempre inovando. É isso, Lilian. José Flávio da Conceição, bairro da Conceição. Gostaria de fazer um apelo às autoridades sobre a situação das nossas pistas e ruas em Campina Grande. É muito buraco espalhado por todo canto. Compreendo a situação da chuva, mas peço que deem mais atenção e rapidez à manutenção. Na Gemiro de Figueiredo, mesmo, no Itararé, vejo a hora um acidente. Ali é um caos, né? É uma obra também que não sai do canto, que não avança, que não anda e que não se resolve. É um problema sério. Lourdes da Liberdade, um abraço a todos da Rede I, adoro essa emissora. Obrigado, Lourdes. Abração para você, muito obrigado pelo carinho. Você também pode participar, pode mandar a sua sugestão de pauta, enfim. Faça o jornalismo conosco, 98216-6238. Salva esse número, manda sua mensagem que vai fazer a nossa alegria por aqui. Em dia, apoio, help, o Hospital do Nordeste. Jornal da Tarde, apoio, Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Polícia Federal cumpre nova operação contra a quadrilha, que utilizava dados da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar agentes públicos. São cinco mandados de prisão preventiva e sete de...